Ivan Ângelos Brasiliense, proprietário e treinador. Vamos ao pulo de partida. Prêmio Tanto Riso. Impaciência de Riron Valley no primeiro boxe. A atenção foi dada a partida para o oitavo paro do programa. Linha 1 toma ponto, Riron Valley vai livrando em dois vantagens. Grand Prix contido em segundo. Em terceiro, lábra fora para um chade. Em quarto, escado fax. Paper Plane em quinto. Dariaki em sexto. Avança Love Me Tender. Os animais vão para o final da reta oposta e acelerou. Riron Valley livrou dois e três Grand Prix em segundo. Vários corpos para um chade em terceiro. Paper Plane em quarto. Em quinto, escado fax. Entram pela grande curva. Riron Valley mantém dois e três corpos. Vantagem Grand Prix em segundo. Vão cruzando a seta dos novecentos do vencedor. Ponteia Riron Valley e o Grand Prix. O Jorge deu uma sacadinha para trás. Avança, borfora e tenta descontar. Vão se aproximando da curva de chegada. Riron Valley e Grand Prix tiraram um buqueirão. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Seiscentos do vencedor. Riron Valley é o ponteiro. Riron Valley em segundo. Avança, borfora e se aproximam do ponteiro. Vão cruzando a seta dos quinhentos. Na ponta, Riron Valley mantém dois e três. O Grand Prix avança por fora. Tenta a primeira colocação. A trezentos do vencedor. Riron Valley e Grand Prix. Riron Valley tem um gorbo inteiro. Lá vem o Grand Prix. E o cara branca vem tentar a primeira colocação. Riron Valley em Grand Prix. Grand Prix avança por fora. Vai dominando. Vai sacando cabeça e pescoço. Riron Valley lá por dentro. Em segundo. Brown Shed. Aparecem em terceiro. Vão cruzando a seta dos cem do espelho. Na ponta, Grand Prix. Antem dois e três. Riron Valley em segundo. Brown Shed em terceiro. Cruzam a faixa final. Grand Prix. Riron Valley. Brown Shed. Dariak. Ou Paper Plane. Até os demais. Vamos aguardar o placar.